Gente, isso é uma avestruz! Ele tá pensando que eu tenho medo dele? Eu não tenho medo de você não, rapaz! Vem cá, avestruz! Vem cá, avestruzinho! Vem cá! O bichinho é grande demais! Olha a carreira dele! Olha a carreira dele! Vem cá, meu bichinho! Aquela que é mais velha é a fêmea, ela não faz nada não, mas... Cuidado! Lá vem ela! Gente, aqui é a fazenda do meu primo! Aqui é a fazenda de lixeira! Olha só o tamanho desse animal! É grande demais! É maior do que um cavalo! É bonito! Tá dançando pra mim! Isso é fantástico! Isso é incrível! Isso é incrível! Isso é incrível! Muito obrigado!